Música Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhe o que está fazendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que está fazendo Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede Volte para o mar Vou te honrar Vou te esperar No mar Oh, na hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Que mandou largar a rede Que mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Que mandou você parar Volte para o mar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar 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 Amém.